E aí, pessoal, estamos aqui ao vivo aqui diretamente da lanchonete Naturalis Lanches aí, né? Pra vocês aí, um local muito aconchegante, pra vocês trazer toda a família, né? E aí, os lanches aí é um burro natural pra você, né? Meio suquente, viu? É um burro natural só R$ 5,00, e na copa de 3,00, você leva mais um, viu? Que vocês não podem perder, viu? Na copa de 3 hambúrgueres, vocês levam mais um, né? Então, aí, um abraço pra você aí, os comandantes, também, nosso grande amigo Fábio, que tá degustando aí, né, Fábio? O lanchinho aqui, ó, saboroso, melhor lanche, né, Fábio? Vem cá comer. Aí, galera, vem cá comer, ó, vem cá alimentar, viu? Lanchinho muito bom aqui na Naturalis Lanches, viu? Você não pode perder, viu? Então, vem pra cá, hein? E aí, comandante, como é que você tá, comandante? Aí, ó, Fábio tá mandando o enema aí no lanche. É isso aí, galerinha, ó. Pode vir pra cá aqui. Lanchinho aqui é muito bom, viu? Pra vocês verem aí, né? Aí, ó, lanches naturais, né? Olha, né, ué? Tô esperando você, você é cacau aí, ó. Fábio tá aqui, ó, lanchando. Tô esperando vocês, ó. Você é cacau, né? Naturalis lanches aí, servindo bebidas, lanches, né? Vem saborear o melhor lanche aí da cidade, né? Lanche natural, hambúrguer natural. Pra você, só cinco reais. Na cama de três hambúrgueres, você leva mais um de graça, isso mesmo. Na cama de três hambúrgueres, você leva mais um de graça, viu? Então, você não pode deixar de vir saborear, viu? O melhor lanche da cidade, né? Um abraço pra Cacau, Leonel aí, que você tá com a gente também, sempre aqui nos ajudando, né, Cacau? Comprando, deliciando o lanche também aqui, né? E eu vou falar o endereço pra vocês aqui. Fica na Prudente Rorais, né? 221, né? Aqui em Campo Belo. Você que não mora em Campo Belo aí, né? Você, se eu passar por aqui hoje, hoje na noite, passa aqui na Naturalis Lanches pra lanchar. Antes de você ir embora, viajar, né? Você pode passar aqui, comer aquele lanchinho saboroso, delicioso, viu? Eu conto com vocês aí. Um abraço pra todos vocês, né? E aqui na Naturalis Lanches é assim, o pessoal lancha rapidinho, né? E sai, compra bastante lanche e sai. Daqui a pouquinho tá chegando mais gente, né? A gente tá vazia, mas daqui a pouco chega mais gente aí. O fato de tá lanchando ali, é um cantinho lá pra vocês verem, né? Daqui a pouquinho tá chegando mais gente, né? Então, tô esperando vocês aí na Naturalis Lanches, né? Pra saborear aquele lanche maravilhoso, aquele hambúrguer natural, Aquele misto quente aí, né? Que você deseja tanto aí comer neste domingo. Traga a sua família aí. A gente tá alimentando aqui, né? Desse lanchinho favoroso aí, viu? Em breve a gente vai estar colocando mais coisas pra vocês. Vamos tá colocando aí, né? Mais variedades pra vocês. Bacarrão na chapa, né? Vamos tá colocando aí, é... Todo tipo de lanche pra vocês, viu? Então, você não pode deixar de vir conhecer aqui na Naturalis Lanches, Que fica na Prudente de Moraes, número 221, viu? Então, vem a nova aí, né? Saborear pro melhor lanche da cidade. É o lanche natural. Na conta de três lanches, três hambúrguer, você leva mais um, viu? Na conta de três, você leva mais um. Então, você não pode perder, viu? É isso mesmo, gente. Aqui na Naturalis Lanches, que o pessoal chega a lancha, né? Lancha bastante aí. Porque o lanche aqui é muito bom, viu? Então, como eu for pra vocês, não deixava de vir aqui, né? Debo estar daquele lanche saboroso. Então, vem pra cá. Vem pra Naturalis Lanches, viu? Prudente de Moraes, número 221, centro de Campo Bela, viu? Fica na Prudente de Moraes aqui, ó. Pra vocês verem, né? Pé do sinal. Pra quem não conhece muito aqui, pode vir, viu? Tem refrigerantes aqui pra vocês tá tomando. Então, você não pode deixar de vir. Vem aqui e estaboleado esse lanche, ok? Um abraço pra todos vocês aí, né? Um abraço pra todos. A Eliana também, Eliana. Vem de lanchar também. Traz a turma aí, viu? Vem comer um lanchinho aqui na Naturalis Lanches. Viu, Eliana? É, aqui na Prudente de Moraes, né? Número 221, viu? O melhor lanche da cidade. Hamburguinho natural pra todos vocês, né? Estarei sorteando o programa Domingo com Deus também, né? Mais lanches aí pra vocês. Então, você não pode perder, hein? Então, vem pra cá, hein? Aguardando vocês. A gente tá servindo com o maior prazer aí. O pessoal da TVN também, né? O Tileone. Pode vir aqui, Tileone. Trazer a família que a gente vai servir vocês aí. Com o maior prazer, né? Com o maior carinho aí. Estamos aqui prontos pra atender os aí, vocês. Ok? Um abraço pra todos vocês aí. E fiquem com Deus, hein? Estou esperando vocês, hein? Vem pra cá. Tchau. Tchau.